Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma aula da Tia Nadielli. Tudo bem com vocês? A tia espera que sim! Hoje é dia de musicalização, então a tia quer ver todo mundo dançando e cantando, certo? Mas antes de começar, nós temos que fazer sempre o que? A nossa oração! Vamos lá? Papai do céu, eu te agradeço pelo meu papai, pela minha mamãe, pelos meus coleguinhas e por todos que fazem parte da minha vida. Obrigado, papai do céu! E aí, como está o tempo hoje? Vamos lá dar uma conferida na janela de casa? Corre lá, crianças! E aí, conseguiram ver? Muito bem! E que dia é hoje? Que data da semana é hoje? Lembre-se, nós estamos no ano de 2020 e em um mês novo, no mês de julho! Hoje a tia trouxe para vocês uma musiquinha do nosso amiguinho. Vocês, eu acho que todos vocês já conhecem, o nosso amiguinho sapo. Então, vamos se divertir cantando com o sapinho? Vamos lá? A tia quer ver todo mundo dançando e cantando. Vamos lá? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. E aí, crianças? Gostaram da música? Que musiquinha foi que a tia cantou? O sapo não lava o pé. Por que o sapo não lava o pé? Porque ele não quer, não é, crianças? Onde é que o sapinho mora? Na lagoa! E aí, gostaram da musiquinha? Deu para mexer o corpinho e deu para cantar bastante? A tia fica feliz que vocês gostaram. A tarefinha de casa de hoje é que vocês continuem dançando e cantando a musiquinha do sapo. E queridos papais, mamães, como vocês vão avaliar nossas crianças? Elas prestaram bastante atenção na aula? Um beijo e conto com a presença de todos vocês na próxima aula. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho